É o Elíptido de Mandela Bem, 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 bem piranha Bem, 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 bem Bem safada, bem, 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 bem E a edit de aumento original é a fonte as puras porra Porra, bem, 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 bem Bem safada, bem safada E a edit de aumento original é a fonte as puras porra Vamo foder piranha, 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 piranha Bensa, 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 bada Vou botar, 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 botar no cu Vou botar, 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 botar no cu E te chamo de cadela E te chamo de cadela E te chamo de cadela De cadela Bem piranha E te chamo de cadela E te chamo de cadela De cadela E te chamo de piranha Piranha, piranha, piranha Vem piranha Piranha, piranha, piranha Bem piranha E a edit de aumento original é a fonte as puras porra E aí Arta Tchau Obrigado.